Oi gente, meu nome é Guilherme, eu sou acadêmico de zootecnia aqui da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e eu estou participando do curso de coach com o Alexandre Dornelis. Gente, eu vou te falar uma coisa, muda realmente as nossas vidas, é sensacional. Tira muita barreira da tua mente e dá uma mudança significativa na mesma hora, gente. Aproveitem, vamos fazer esse curso.